Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês finalmente os recebidos do mês, já nem sei de que mês gente Tem tanta coisa aqui que já chegou atrasada, que ficou presa na minha portaria Eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender, mas tem muita coisa legal Muitas coisas que eu já até mostrei em alguns vídeos anteriores Eu vou linkar tudo pra vocês aqui durante o vídeo, se vocês quiserem ver, tá bom? Então vamos lá, porque assim, não tem muita coisa, mas como vocês sabem que eu falo muito Não quero que o vídeo fique longo Eu vou começar com a caixa, que foi gente, uma coisa assim incrível A caixa chegou dia 30 do 3 aqui na minha portaria E eu só fui receber ela, ou seja, a portaria só me avisou que ela tava lá embaixo no dia 10 do 4 O que eu vou mostrar que tá dentro da caixa não é culpa da empresa, não é culpa da agência que enviou É culpa da minha portaria maravilhosa, porque teve uma troca de empresa Que é a empresa que cuida aqui de terceiros anos, então houve uma troca E nessa troca eu acho que eles se perderam, até eles se ensinarem os funcionários novos Enfim, gente, então agora eu tô no pé deles pra não esquecerem mais minhas coisas lá embaixo Foi uma caixa da Always Bom gente, a Always mandou dois absorventes aqui pra mim E eles tão dizendo aqui que fizeram um teste com alguns homens Porque assim, quando a gente tá naqueles dias, né, no período menstrual A gente não dorme muito bem Tem gente que se preocupa da menstruação vazar durante a noite e tudo mais Então eles fizeram um experimento com alguns homens Pra eles verem como é gostosinho dormir naqueles dias, né gente Então a gente acaba acordando no outro dia um pouco cansada, um pouco indisposta Porque a gente não dorme bem, não tem como Então eles fizeram esse experimento com os homens Pra eles verem como que é legal, como que é show, show de bolas E aí, gente, eles mandaram dois pacotinhos de Always Noites Tranquilas Ele tem 28cm, é bem grande Ou seja, não vai vazar Quem é mulher sabe que pode vazar E aí, pra recompensar, dar uma noite mal dormida Eles enviaram um café da manhã pra gente Só que o café da manhã chegou estragado Tá, Always? Desculpa Chegou isso que eu não consigo identificar Está mofado Que dó, gente, queria muito comer Não sei o que que é Chegou um cookie todo estraçalhado Que deve estar vencido já também Não vou nem me atrever a experimentar Mas vieram outras coisas que dá pra comer Uma geleia, queensberry, framboesa Que eu amo essa marca de geleia Um delvale de uva Torradinhas da Balduco, gente E Nutella Porque a Always sabe o quanto a Nutella é importante Nos dias que estamos menstruadas, certo? Então, muito obrigada, pessoal da Always Desculpem por eu não ter conseguido experimentar E aprovar e comer esse café da manhã antes Muito obrigada E aí, junto com essa caixa da Always Recebi atrasado também Uma caixa da Ferreiro Que era pra ser de Páscoa, gente Mas tudo bem, né, gente? Chocolate nunca é demais Eles mandaram essa caixa gigante Também Chegou aqui na minha casa 30 do 3 E eu só fui receber isso no dia 10 do 4 Que beleza Então, recebi O ovo de Páscoa Que vem o Bombom Ferreiro Rocher Ferreiro Rando Noir E o Rafael, gente Esse aqui é de 260 gramas E veio um de 390 gramas gigantesco Que vem só Ferreiro Rocher dentro Amo E veio uma caixinha de Ferreiro Rocher Já comemos metade dos ferreiros Como vocês podem perceber E recebi também esse coelhinho Que é uma delícia Ele é chocolate com uns pedacinhos de avelã Picadinhas Maravilhoso Obrigada, pessoal da Ferreiro Desculpem não ter mostrado isso aqui antes Realmente eu não recebi antes Mas o importante é ter recebido Vocês que lembraram de mim Eu vou aproveitar muito esses ovos Obrigada Da Lids Eu recebi duas caixinhas Então juntei aqui Primeira caixinha Eu recebi esse brilho Não, brilho não Spray de brilho Com extrato de caviar e proteína da seda Chama Infinity Shine Tem um cheirinho bem de produto de cabelo mesmo É aquele spray típico Pra quando você termina uma escova Ou quando você termina o penteado Ou quando você seca o seu cabelo Você passa pra ele dar um brilho a mais Pra deixar o cabelo mais macio E mais bonito E eu recebi deles também Que acabou de vazar Como eu estava dizendo A Lids me enviou dois tonalizantes Pra eu fazer uma misturinha aqui Ver se vai dar certo Eles mandaram o Be Blonde Platinum Que é uma máscara na verdade Tonalizante roxa Pra você tirar o amarelo do cabelo E etc Mas eu não tô loira, certo? Então tá E aí eles mandaram uma vermelha Que é a Be Red Intense Pra cabelos vermelhos A roxinha tem açaí, vitamina E e arginina E a vermelha tem goji berry, vitamina E e arginina O que que eu vou fazer, gente? Eu vou misturar essas duas Pra eu tonalizar o meu cabelo E vamos ver o que que vai dar Se der certo Eu gravo um vídeo pra vocês Tá bom? Então muito obrigada pessoal da Lids Tô doida pra fazer esse teste Tonalizei meu cabelo ontem Tá meio magenta Uma cor meio doida Mas eu quero testar logo Essa misturinha aqui Se der certo vai ser super legal Muito obrigada Contei um grama Me mandou duas caixinhas Nesse meio tempo Uma delas veio Vieram alguns produtinhos Da linha Color Me Da linha regular Então veio blush Veio sombra Veio contorno, batom E eu já usei Em vídeo Aqui no canal Vou deixar linkado aqui pra vocês Pra vocês poderem assistir Então vieram assim Deixa eu mostrar a paletinha Nessa paleta A paleta tem um espelho gigante E aí vieram duas sombras Dois batons Um contorno E um blush E eu já usei aqui Então não preciso nem falar muito Quem já assistiu o vídeo Sabe Que eu gostei muito Quem não assistiu Vai assistir E eu tô apaixonada Gente Eu quero muito Comprar outras cores Dessa linha Porque é realmente incrível A qualidade é maravilhosa É muito, muito, muito boa Então eu recebi a sombra Bálsamo acetinado Que é um champanhe Muito, bem bonito assim Com um brilho bem legal Recebi a marrom camurçopaco Que é um marrom mais quente Digamos assim Ele é mais fechado Aí veio o batom rubi mate Que é um vermelho bem fechado Bem bonito E o berry noir mate Que é um roxo uva Bem lindão De contorno Veio a cor tan Que é um contorno frio Muito incrível Ele fica perfeito No meu tom de pele Muito bom pra peles claras E tem pra peles mais escuras Também um tom mais escuro Tá E o blush frappé cintilante Que é uma cor muito semelhante Ao orgasmo da Nars Que eu não tenho Mas só de olhar Eu já percebi Que ele é muito parecido E aí uns dias atrás Eu recebi mais algumas cores Pra colocar na paletinha Só que é da coleção de inverno Eu recebi a sombra Só pra vocês verem Vem esse pacotinho assim E você retira Vem assim do plástico E você tira A sombra daqui de dentro E bota na sua paletinha Que é o que eu vou fazer agora Eu recebi a cor Cachimir Cintilante É o marrom Mais suave Do que aquele outro Que veio na paleta E veio um blush Também da coleção de inverno Deles Bem forte É o persa cintilante Então assim Da linha Color Me Tem paletas Só pra você montar Só sombra Só blush Só contorno Você misturar blush Com contorno Enfim E tem vários tamanhos Dessa paletinha aqui A linha é super em conta Se eu não me engano É 15 reais cada sombra Não sei a coleção de inverno Mas a linha permanente É em torno de 15 e poucos reais Eu vou colocar aqui pra vocês Se eu achar na internet E vale muito a pena Pela qualidade Muito, muito legal E aí eles mandaram também Um batom Da linha de inverno Que é a cor Merlot Matte É uma cor muito escura Muito, muito, muito Invernal É um roxo Super, super fechado Tô super curiosa Pra ver como vai ficar em mim Pra eu testar Quero usar em algum vídeo Pra vocês poderem ver E também me vieram Uma novidade Em duas cores Que é o batom matte Líquido deles De alta cobertura As duas cores Que vieram pra mim Foram Organza Que é esse nude Meio rosado Super bonito Eu já usei ele Bem legal Eu só não gosto muito Do cheiro dos batons Da Contengrama Isso me incomoda muito Mas a qualidade É muito incrível Então a gente releva o cheiro E veio o Intense Rouge Que é um cereja Um vermelho cereja Bem lindo Vou fazer um desenho pra vocês Mas eu amei Amei a qualidade Já usei o clarinho E amei Muito obrigada pessoal Da Contengrama Eu adorei tudo que eu recebi Amei conhecer a linha Color Meal Eu já tava super curiosa Então muito obrigada Por ter me enviado Recebi uma caixinha também Da Novex Da Embeleze Já testei uma vez Essa linha Ainda preciso fazer Resende pra vocês Que eu preciso testar Mais algumas vezes Mas da primeira vez Que eu usei Eu já amei Que é a linha Tentação Ácida É uma linha Reconstrutora E essa linha É muito legal Porque o shampoo Não tem sal Não tem silicone Não tem parabeno E não tem petrolato É uma linha Reconstrutora Que tem o poder Do vinagre de maçã Pra quem conhece O cronograma capilar Quem pesquisa mais a fundo Sobre cabelo Sabe que o vinagre de maçã É um poderoso reconstrutor Então veio o shampoo Veio o tratamento condicionante Que é o condicionador De fato Sem silicone Sem parabeno Sem petrolato E sem óleo mineral também E veio também Um enxague Que é um condicionante Reconstrutor Também Sem sal Sem silicone Sem parabeno Sem petrolato Tá bom? Tinha três jeitos De usar esse produto aqui Que eu achei muito incrível Você pode usar como pré-shampoo Que foi do jeito que eu usei Da última vez Você aplica no cabelo inteiro Deixa cinco minutos Enxágua, shampoo e condicionador Você pode usar entre o shampoo E o condicionador Então lava o cabelo com shampoo Tira o excesso de água Aplica e passa o condicionador Ou a máscara Se você não quiser usar Esse condicionador aqui Qualquer máscara E você pode usar também Como pré-escova Que aí você pode fazer uma escova Aplica ele, né? Antes de você fazer a escova E você pode passar uma prancha Pra selar Então assim Ele é um produto multiuso Eu só usei de uma forma até agora Ainda quero usar de outras formas Pra poder fazer resenha completa Pra vocês Mas do jeito que eu usei Que foi como pré-shampoo Eu já amei a linha, gente Não deixa o cabelo duro O cabelo ficou super macio Ficou alinhado, sabe? Eu gostei muito do resultado Mas eu preciso usar um pouco mais Pra fazer uma resenha completa E sincera pra vocês, tá? Então muito obrigada pessoal Da Embeleze No Vex Amei a linha Achei uma sacada muito genial Vocês estão de parabéns Muito obrigada Bom, gente Esses produtos aqui Esses, né? Vocês já estão cansadas De tanto eu falar Que são os batons líquido Atch Da Felicita Lux Porque eu já fiz resenha Aqui no canal Tem resenha no blog Com um monte de foto linda Gente, ó Na boa Dessa vez eu arrasei nas fotos Não dá pra nada não Já mostrei aqui Em outros vídeos usando Então assim Vocês já devem estar cansados Mas se você ainda não está cansada Eu vou mostrar pra vocês São cores lindas, lindas, lindas De batom líquido mate Então eu vou falar rapidinho Essa aqui Que é um coralzinho É a cor Taylor Essa é a minha cor favorita Voltise Que é um rosa meio roxo Marilyn Um vermelho mais lindo Que eu já vi Também é uma das minhas favoritas Josefine Que é um roxo uva Muito, 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 muito lindo Que fica perfeito nos lábios Maravilhoso Happyburn Que é um rosa diferente Ele é mais aberto Querendo ser um pouco coral Mas ele continua no rosa Sabe? Muito alegre Assim, muito bonito E por último A minha cor favorita Que é o Bardot Que é o marrom rosado Que fica muito maravilhoso Nos lábios Então se você quiser ver A resenha completa Que já está no ar Tá aqui no canal Vou deixar linkado aqui pra você Tem também resenha no blog Vai lá no blog Acesse E dá uma procuradinha lá Que é um dos últimos posts Muito maravilhosa Essa linha de batons A coleção Divas E não vou falar muito Porque já tem resenha, né? Então muito obrigada Ao pessoal da Felicita Lux Eu amei os batons Vocês estão de parabéns Porque a qualidade está, ó Maravilhosa E por último Mas não menos importante Gente Eu estou com uma novidade Pra contar pra vocês Eu fechei uma parceria Um trabalho Com o pessoal da Nutrimatics Deixa eu mostrar A saculinha aqui pra vocês Pra quem não conhece A Nutrimatics É a linha de maquiagem Da empresa Tupperware Todo mundo conhece Tupperware, né gente? Os mais novinhos Os mais velhinhos como eu Todo mundo conhece Então a Tupperware trouxe de fora A linha Nutrimatics Que é de maquiagem Que lá fora já é super bomba É maravilhosa E aí eu fui numa reunião com eles E a gente fechou então Esse trabalho Eu vou fazer alguns vídeos Usando os produtos Pra que vocês possam conhecer E outras pessoas possam conhecer também Vocês sabem que Eu não fecharia nenhum trabalho Nenhuma parceria Nenhum publi Nada Se eu realmente não achasse Que o produto é muito bom Se eu não confiasse na empresa E etc Vocês sabem disso Vocês me conhecem Então por isso Eu quero mostrar pra vocês Os produtos que eles me enviaram Eu recebi esses produtinhos aqui Lá na reunião Que eu fui com eles Pra eles me explicarem os detalhes Mas eles ainda não me enviaram mais produtos Pra eu poder fazer os tutoriais, tá? Então logo eu venho mostrar Outros produtos pra vocês E eu também vou fazer resenha no blog Porque eu achei realmente A linha muito boa, tá? A embalagem é maravilhosa Esse é o primer Vendo uma embalagenzinha assim Eu vou mostrar rápido Tem bastante coisa aqui nessa sacolinha Demaquilante Também veio nessa embalagem Super bonitinho É um pêssego com preto É um demaquilante cremoso Ele vem com 140ml Veio também uma base Que é a base mineral deles Mas veio nessa embalagem assim Bonitinha Veio corretivo, gente É o Liquid Cover Smoothing Concealer Ai, como vocês dizem Corretivo líquido Que ele veio nessa embalagem Super interessante Eu gosto muito desse tipo de embalagem Que é compridinha assim E é daquelas que você gira E ela aparece aqui O produto sai aqui Nesse biquinho Que tem uma cerdinha, sabe? Eu gosto desse tipo de embalagem Bem legal Veio um pó Muito bonito A embalagem, gente Maravilhosa É o Velvet Finish Que ele é um pó bem fininho E ele tem como se fosse um glow nesse pó Ele não é um pó muito, muito mate, sabe? Então você não fica com aquela cara chapada Aquela maquiagem chapada Ele fica, dá um glow assim De pele bonita Pele viciosa Então eu já usei Gostei muito Muito, 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 muito Aí veio uma sombra da linha Color Impact Que é a cor Expresso É um marrom escuro assim Mais acinzentado Veio essa sombra Marble Eyes Que é uma sombra... É uma sombra marmorizada, gente A embalagem é um luxo Olha essa sombra Essa aqui se chama Cosmos É um dourado Maravilhoso, gente Incrível E pode usar o pincel molhado, tá? Porque ela é uma sombra baked E veio um blush do mesmo esquema Marble Rouge, ele chama Que é um blush marmorizado Na cor Jupiter Que é um bronze Gente, muito lindo Eu já usei Veio um gloss também Que é o Lip Lightening Olha esse gloss, gente Coisa mais linda Esse aqui é na cor Blush Rose E olha o detalhe Não sei se vai dar pra vocês verem aí Tem uma luz Que sai daqui de dentro E a embalagem É de coisa gringa, gente É muito lindo Ele é um gloss Mais leitoso Mas ele fica nos lábios Isso que eu achei muito interessante Eu só testei aqui em casa Mas... Olha, demorou pro bichinho sair, viu? Meu Deus Ele grudou no lábio Ele fica Ele fica como se fosse uma capa Assim, muito legal E por último Dois batons Da linha Hydra Brilliance Eu recebi a cor Geranium Olha essa embalagem, gente Coisa rica O Geranium é um batom... Eu testei só na mão Essa cor aqui Ele é um batom vermelho Com fundo amarronzado Assim, é um vermelho sangue Sabe aquele vermelho sangue Que tem um pouco De uma cor ferrugem no fundo? É bem chique Bem invernal E recebi a cor nova Do catálogo Que é a Cherry Gente, que é muito lindo Eu usei ele Ele realmente tem cor de cereja Ele é um vermelho cereja Muito maravilhoso Esses batons são bem cremosos Tá, gente? Mas o que eu achei legal É que quando eu tirei o batom Na hora que eu fui tirar a maquiagem A boca tava toda pintada de rosa Não saiu Eu fiquei até o outro dia Com a boca rosa Então ele mancha os lábios Isso que é o mais legal Porque se o batom sair A boquinha tá lá rosinha Você não vai ficar com cara de morta Muito legal Então eu quero agradecer muito O pessoal da Nutrimatics Eu tô amando fazer essa parceira com vocês Realmente eu me surpreendi Com os produtos quando eu conheci E amei a qualidade É muito maravilhoso Então, gente Se preparem que em breve Eu vou ouvir vídeos E também vou ouvir as resenhas Lá no blog, tá? E é isso, gente Esses são os recebidos Desses últimos dias Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esquece de dar um joinha É muito importante pra mim Também não esquece de se inscrever no canal Pra gente crescer aqui O número de inscritos Pra gente chegar nos 100 mil inscritos Tem um post lá no blog Com a lista completa De tudo que eu falei aqui Se você quiser Sei lá O nome de algum produto específico O link tá aqui no box de informação Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau